O cidadão conhecido como Sabiá Chous, que foi candidato a vereador na cidade de Porto Nacional e que teria apoiado o candidato Ronivon Maciel, que foi eleito prefeito de Porto Nacional, soltou um vídeo nas redes sociais. Segundo ele, esse vídeo foi enviado para um dos assessores do prefeito, dizendo o seguinte, se ele não assumir uma secretaria da Prefeitura de Porto Nacional, ele vai derrubar o prefeito, porque tem muita coisa que ele sabe que ele vai jogar isso aí mesmo no ventilador. Não se trata de brincadeira, é uma coisa muito séria. Envolve uma das prefeituras de uma das maiores cidades do Tocantins. Pessoas conhecidas na cidade que envolvem o poder público. Essa semana eu quero conversar com o Ronivon de qualquer jeito. Se ele não me colocar como secretário, eu vou soltar uma bomba do vereador Miúdo, com o ex-vereador de Porto Nacional aí, uma máfia, uma anaranjada aí, um esquema pesado aí, entendeu? Vou derrubar tudo através do Ministério Público, que eu não tenho medo, sou doido, vou mostrar tudinho detalhadamente. Eu agora sou outro, eu não sou aquele bobo, não. Se eu não for secretário do Ronivon, ele vai arrepender amargamente, dizendo, eu não estou ameaçando, não. Eu falo e faço. Eu não estou ameaçando, não. Eu falo e faço. Se eu, Sabiá, não virar secretário, não foi isso que ele falou? Vai derrubar tudo. Porque tem tudo, vai entregar para o Ministério Público. Agora, o que é esse tudo? Do que se trata? E olha só o que ele falou nesse áudio. Tá falo, tá dito. Da mesma forma que eles fizeram comigo, não deixaram eu ser candidato a prefeito em Porto Nacional, me encaçaram de todo jeito, me derrubaram de todo jeito, fizeram bem-mundo de proposta enganosa, entendeu? Que até agora não assumiu nada, eu vou fazer com eles. Tá dito aí, palavra minha, não volta atrás, não. Isso aí eu mandei para o Hélio e para o Ribeiro, ele colocou no grupo aí, eu sabia que ele ia colocar no grupo, vai ser desse jeito aí. Eu também não vou atrás de Ronivon, não. Eu disse ao Ronivon que eu não ia atrás dele mais, não. E não vou, não. Tá, tá no grupo aí. Pode deixar o pau quebrar. Eu já estou sabendo das coisas. Eu só estou esperando concretizar. Já tem muita coisa errada aí. Eu só estou esperando concretizar outras coisas aí, para me mostrar para a sociedade de Porto Nacional. E vou no Ministério Público, já foi aquele bobinho. Hoje não é mais bobo não, o Sabiá sabe onde as cobras moram agora. E tem muitos parceiros comigo aí. Nós estamos aguardando do senhor prefeito Ronivon Maciel uma resposta do que ele vai estar fazendo ou vai fazer das providências que ele já tomou ou que ele deverá tomar em relação ao que esse rapaz postou nas redes sociais. Porque se o prefeito não fizer e nem falar nada a respeito disso, fica parecendo que está com o rabo preso, não é, prefeito? Fica parecendo que está com o rabo preso. Então é muito bom que o prefeito se pronuncie, se posicione sobre esse caso, porque alguém que foi candidato a vereador, que apoiou o prefeito, vim com uma história dessa em rede social, que se não for nomeado secretário, vai derrubar a gestão... Peraí, derrubar como? O que é que ele tem que pode derrubar a gestão? E se não tem, por que o prefeito ainda não tomou nenhuma providência e nenhuma atitude em relação a isso? Não é estranho? E nós vamos acompanhar e aguardar o resultado desse moído aí. Fogo 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 Fogo